A louvação a nossa gente, caminhando e corrente Desde o fome da missão, o fome da diva, tudo mais frequente E doa, oa, a nossa missão, a receita de todos E quem é da seu, o povo vem a ver, na rua, o tempo E ao fim do mundo, o ar, o ar, o ar, o ar Nosso liberado em liberdade, pra lutar o que é do bom E o povo vem a ver, na rua, o ar, o ar, o ar e o ar Nosso liberado em liberdade, pra lutar o que é do bom has llegado em liberdade, pra lutar o que é do bom E ao fim do mundo, o ar, o ar, o ar, o ar Seu liberado em liberdade, pra luta o que é do bom Oh, wow! Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?